O passo a passo, minha amiga, de uma receita que vai fazer toda a diferença no teu orçamento familiar. É isso aí, na tua economia doméstica. Olha que sabão! Então, senta aí, não te preocupa com o tempo, caneta e papel na mão. Olha, gente, esse é o resultado. Olha que receita maravilhosa pra vocês. Grosso, tá vendo? Olha. Bem espumante mesmo. Deixa eu colocar mais água. Aqui eu tenho a bacia onde eu vou preparar a receita. E o primeiro medidor que eu vou usar é a colher. Vou usar pra essa receita três colheres de sopa de soda cáustica. A soda cáustica que eu vou usar é uma bem boa, que é essa aqui, tá? Ela é uma soda muito boa mesmo. Sempre que você queira ver a medição... Ah, essa soda, Elisa, ela é bem pura mesmo. Muitas pessoas olham pra cá. Ah, ali tá 99%. Mas é 99%? Onde você pode ver a composição, se ela é ou não, é aqui, ó. Onde tá escrito composição. E ela é 96% a 98%. Porém, é um hidróxido de sódio muito bom. Não é 99%, mas é uma soda boa, porque é de 96% a 98%, tá bom? Então, vou usar três colheres de sopa dessa e vou já porcionar aqui nessa bacia. Mas antes de usar essa colher para porcionar a soda, eu também vou usar o copo agora. Como ele é de 200ml, vou colocar um pouquinho acima do meio, 100ml de água e vou colocar aqui em temperatura ambiente. Então, aqui. Nunca use, gente, para desmanchar a soda. Eu não recomendo de forma alguma, porque quando eu comecei a fazer sabão, há anos atrás, quando eu comecei a fazer sabão, eu fui por uma receita que dizia que tinha que ser água quente, né, para dissolver a soda. E eu quase tive um acidente, tá? Eu já falei isso aqui num vídeo. Então, conversando com uma amiga, que ela era saboeira há muitos anos, muito mais tempo que eu, ela me falou uma vez. Não há necessidade, tá? Porque a soda, ela chega até a 100 graus de temperatura. Então, ela, em contato com a água, ela já vai aquecendo. Já vai desmanchando ali com a água fria mesmo. Não precisa estar morna ou quente, tá? Eu estou te dando a dica passo a passo, porque muita gente não acerta a fazer esse tipo de sabão ou manipular a soda. E sempre é bom, gente, colocar os meios de proteção, luva, máscara, óculos, para que não haja queimadura. Que é o único problema que a soda pode causar em uma pessoa, né? Por isso, muitas pessoas têm alergia, porque usa muito sabão caseiro, sem tempo de cura, pega no sabão cheio de soda, então causa com tempo alergia. Mas se tiver os cuidados de cura, se tiver o cuidado de manipular ela com uma luva, uma máscara, um óculos, tudo, para não haver perigo, não tem problema, tá bom? E sempre, claro, manipular longe de crianças e animais, né? Então, agora, vou colocar três colheres de sopa aqui de soda. Não, não se preocupa que não vai ferver. Ok, prontinho. Três colheres o suficiente. Agora, é claro, essa colher eu não vou usar, gente, né? E eu vou dar uma mexidinha aqui nessa mistura com uma colher de pau, ó. Ainda não está liberando os gases, mas vai já liberar. E eu vou deixar ali fora um instante e depois a gente volta, ok? O único perigo da soda, gente, é quando ela tem contato com a água e tocar nas tuas mãos, assim, na tua pele. Mas aqui você pode ver, ó, está tudo em grãozinho, tranquilo, pode tampar, guardar, tá bom? Sem perigo algum. Claro, gente, eu sempre falo isso em todos os vídeos. Longe de crianças e animais, porque a gente não tem noção do perigo, e nós temos, né? Prontinho. Enquanto estar ali a soda lá fora, né, no tanque, vou pegar essa xícara velha aqui, que está até quebrada. Então, vou pegar ela para medir o óleo, 300 ml, tá? Então, vou usar um óleo aqui, que é para roupa. Então, gente, mesmo que tu use um óleo... Porque a minha função, eu gosto muito de usar óleo velho para fazer em barra, tá? Não jogo óleo fora nunca, né? Sempre reaproveito para fazer meus sabões para a economia doméstica. Mas, assim, esses novinhos, assim, eu compro, às vezes, o mais barato. Eu deixo reservado ali para fazer meus líquidos para levar roupa. De roupa, eu só gosto com um óleo novo, mesmo que seja um óleo mais barato. Então, 300 ml é bem aqui, não muito na borda, né? Fica tipo a costura de um dedo fino, assim, tá? É bem nessa parte aqui, ó. É 300 ml, certinho. E o copo aqui de 200 ml, eu vou porcionar o álcool. Eu vou usar o álcool 92%, que é um álcool muito bom. Se você for usar álcool de posto, também é 200 ml. Porém, se tu fores usar um álcool mais fraco, que eu recomendo, gente, pelo menos 70%, para usar nessa quantidade. Mas, se tu usares o álcool 46, coloca 300 ml, a mesma quantidade do álcool, tá? Mas, assim, ele dá bem mais certo com o álcool mais forte. É bem melhor para não errar. Pronto, porcionado. Vamos pegar agora a nossa soda. Já estou com uma jarra de água ali no fogo, na chaleira, na verdade. A chaleira já está no fogo ali com um litro de água, tá? Começou a ferver, eu desligo. É o tempo que eu vou mexendo aqui. E vamos pegar a nossa soda agora. E aqui está a desmanchadinha já. Você pode, eu encosto aqui, ó, está bem quente, tá? Está bem aquecida. Ou seja, agora ela está quente, que teve contato com a água, né? Gente, ignorem a minha voz, que eu estou esses dias meio gripada, rouca, tá? É, mas graças a Deus eu já estou ficando bem melhor. Sempre uso óleo de coco, vinagre, né? Da forma que eu coloquei até no vídeo aí para vocês, que é muito bom, excelente. E eu vou ficando boa rapidinho. Mas quando ela está aliada à sinusite, demora um pouco mais, né? E aqui, ó, então, já está aqui. Vamos colocar agora o óleo, tá? Ó, até fica bichinho ali no óleo, que essa época de verão, né? Bichinho ficou doido. Vamos dar uma misturinha aqui, misturar um pouquinho. Vou ver se eu tiro esse bichinho aqui já, já. Ó, você viu que a soda estava bem transparente? Pronto, parei um pouquinho aqui e tirei aquela formigona ali. Pronto, mexi, misturei os dois e agora eu já coloco o álcool, gente, tá? Já coloco o álcool, sem medo algum. E agora é só mexer. Vamos mexer aqui, tranquilamente. Que rapidinho o saponifica, não demora. É um sabão de álcool. O sabão de álcool é um dos sabões líquidos mais rápidos e mais fáceis que tem, tá? Então, sem medo de errar, é só seguir a regra aí, a dica que eles dão direitinho o passo a passo. E agora vamos só mexer aqui. Chegou ao ponto, a gente conclui a receita. A panela tá ali no fogo já com água. Enquanto isso, já me conta aí qual é a cidade que tu está me assistindo, aonde tu mora. Qual é o local que você está me assistindo? Me conta aqui nos comentários que eu tô doidinha pra saber. E você que chegou agora aqui no canal, pessoas novas chegando, sejam super bem-vindas. Todo dia chega pessoas novas no nosso canal e a gente fica super feliz. Seja super bem-vindo, aqui sempre temos novidade pra vocês. na economia doméstica, culinária saudável. Nossa função aqui, nosso foco. Então, vamos mexer aqui, amores, até. Dá o ponto, né? Gente, uma dica pra vocês assim, ó. Tem pessoas que vai fazer sabão com soda e pensa que misturou os ingredientes, a soda, o óleo, o álcool, pronto. Já deu, é uma mágica. Já ficou pronto o sabão. Não é, gente. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Você tem que mexer bastante, tá? Até chegar o ponto certo do sabão, o ponto ideal. Viu que tá escurinho, ó? Já tá começando a escurecer, porque tá cozinhando aí esse óleo. Na soda com o álcool. Ele vai ficar bem escuro, igual uma Coca-Cola. Ó, bem líquido, tá vendo? Ó, já tá começando a dar o ponto, viu? Ele fica igual uma Coca-Cola, assim, ó. Líquido, líquido, líquido mesmo. É porque não tem mais óleo. É o começo do processo de saponificação. O início, né? Depois que ele fica assim, bem escuro, que é o álcool e a soda, que já deu um jeito no óleo e ele sumiu, aí vai começar a dar uma natinha. Daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês. Ainda não dá, ó. Ainda não tá dando a natinha, mas já tá super líquido. Aí, quando começar a dar a natinha, logo depois ele vai começar, logo em seguida, a engrossar. Tá? Me diga aqui nos comentários, você gosta mais de fazer sabão com soda cáustica? Ou, é... Sem usar soda? Me contam aí, eu gostaria de saber. Ou você tá mais no canal pelas culinárias saudáveis da Elis, que eu amo de paixão, vocês sabem, né? Quem é natureba, que mora no meio da natureza, sempre gosta dessas coisas naturais, né, gente? E eu tô cheia de receita maravilhosa pra mandar pra vocês aí, viu? Ó, lembra da natinha que eu falei pra você? É essa natinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Que fica por cima, tá? Não é aquela nata, gente, que a gente gruda assim, né? E fica segurando na colher, como se tivesse glicerina, porque aqui não tem glicerina. Aqui é um sabão de álcool. Porém, aqui não tem mais a existência de óleo, tá? Aqui não tem mais óleo. Você pode ver a espuminha já aqui, ó, nessa natinha. Tá bom? Ó, tá vendo? Então, aqui não tem mais óleo. Porém, eu gosto de deixar ela bem grossa. Deixa ela engrossar mesmo, virar aquela pastazinha pra dar bem certo a minha receita. E sempre lembrando, quando vocês vão fazer um sabão, tem que ter paciência, hein? Não é como assistir um vídeo, que muitas pessoas vêm assistir o vídeo e não tem paciência pra assistir a receita até o final. Quer aprender em cinco minutos? Não, gente. Se quer aprender a fazer uma coisa direitinho pra não ter erro, seja dez, vinte, trinta minutos, assiste direitinho, tá? Você... É grátis, o YouTube dá de graça pra vocês as receitas. Então, olha, não custa nada assistir direitinho, né? Se tem anúncio, deixa passar o anúncio, mas não perde a receita. Fica no vídeo até o final, assiste direitinho, ó. Já tá engrossando, tá vendo? Ó. Vai já tá ficando bem grosso aqui. Deixa ele ficar bem grosso aí quando a gente vai colocar água quente, tá? Já deu um like pra ele? Já compartilhou com os amigos? Manda pros amigos a receita que eles vão amar. Uma dica pra vocês. Se você tiver mexendo o seu sabão e ele demorar saponificar, chegar ao ponto, e você não vê mais óleo, vê aquela espuminha, aquela natinha que eu acabei de mostrar, deixa ele quietinho um pouco. Tipo uns dois ou três minutinhos. Você vai ver que ele vai estar assim, ó. Tá vendo? Se ele chegar a esse ponto, tu dando uma paradinha de uns dois minutos é porque tá no ponto. É esse aqui, ó. O ponto do sabão de álcool. Ele já virou essa massa, tá? Não tem mais óleo aqui. O que é que eu faço agora? Eu venho com a água quente e vou colocando aos pouquinhos. Ó. Aos pouquinhos e vou mexendo. Quando você for colocar água quente, não coloque tudo de uma vez. Tem gente que tem que costumar de botar tudo de uma vez. Não. Tem que colocar aos pouquinhos, gente, tá? Aos pouquinhos mesmo. E o que eu coloquei aqui, eu acho que umas 100, 200 ml. Bem pouquinho. Ó. Tá vendo? Aí vai começar a virar sabão agora. Que já sabonificou. Eu tô mostrando pra vocês o passo a passo. Esse vídeo vai demorar. Tá bom? Vamos lá. Mais um pouquinho. Ó. A água tá fervendo. Bem quente mesmo. Ó. Então, cozinhou todo aquele óleo. Não tem mais óleo aqui. Só tem a espuma maravilhosa. Ó. E esse lindo sabão que tá se formando aqui. Olha só. Mexer bem. Misturar bem, bem, bem. Viu? Pronto. Meio litro de água. Eu disse um, né? Mas meio litro é o suficiente aqui de água quente, tá, gente? Água quente. Pronto. Perfeito. Você vê que tá bem grosso, né? Olha lá. Agora sim, eu venho com a água fria. Dá aquele choque térmico, né? E essa água fria, gente, ela pode ser colocada de uma vez. Eu vou colocar aqui um litro e meio de água de princípio. Porém, o que eu vou te mostrar agora é opcional, tá? Que ele ajuda a baixar o pH. Como eu quero usar esse sabão tanto pra lavar louça como roupa é o bicarbonato de sódio. Ele ajuda a equilibrar o pH do sabão, tá bom? Não que baixe pra ficar um pH baixo, mas ele ajuda a equilibrar e ajuda na limpeza também, né? Então, eu vou colocar duas colheres de sopa aqui nessa água, tá? Então, baixa duas colheres de sopa. Olha, eu misturo nessa água, na água fria, tá, gente? Que aí já faz todo aquele procedimento lá, né? De purificar a minha receita, deixar com menos cheiro de álcool, de óleo. E também, né, claro, que ele vai ajudar a baixar o pH do meu sabão. Pronto, baixa duas colheres, tá? Então, pode colocar aí, ó, tranquilo, todo. Sem dó. Olha, viu? Olha isso. Coisa linda, né? Sabão maravilhoso. Super mega glicerinado. De álcool. Mas tá tipo uma glicerina, né? Ó. Que lindo. Então, eu vou completar aqui agora, gente, os cinco litros com água. Porque eu não quero ele muito grosso, tá? Porém, se você quiser, aqui eu tenho na faixa de uns três litros, tá? Ó, ele fica assim, tá bem grosso, lindo. Porém, você pode deixar assim, se quiser. Ele fica mais grosso que isso, tá? Lembrando que ainda tá quente. Quando ele esfria, todo o sabão, quando esfria, fica mais grosso, né? E o bicarbonato deixa mais transparência, como eu falei pra vocês, ó. Viu? Fica bem clarinho mesmo. Olha só que lindo. A ingressão tem uns três litros. Pensa. Você gastou só 300 ml de óleo um copo. E tem uma mega economia de sabão maravilhoso pra lavar roupa o mês todo. Que economia, gente? Não gastou nem três reais uma garrafa de cinco litros de sabão, tá o quê? Uns 30 reais por aí, né? Depende do sabão que você vai comprar nessa faixa. Olha, gente, que lindo. Muito lindo, ó. Perfeito. Só que eu vou colocar mais água. Muito. Olha que lindo, gente. Perfeito esse sabão. Olha aí. Maravilhoso. Completei os cinco litros aqui, tá? Essa bacia aqui é de cinco litros. Ó. E quando ele esfriar, ainda vou ver, né? Se ele aguenta mais um litro. Se ficar muito grosso, eu não gosto do sabão muito grosso, gente. Eu gosto nessa consistência assim, ó. Igual do mercado. Igual um detergente. Eu vejo que muito grosso, às vezes, ele dá gruda na roupa. Não gosto. Gosto meio raro e que espume bem. Ó. Lindo que tá. E eu vou dar uma tonalidade azul, que é opcional, tá? Isso é só quem quiser, né? Deixar azul, tá? É que eu tenho o anil aqui, que eu sempre posto aqui no canal, né? O meu anil caseiro. Maravilhoso. Então, vou dar uma coloração azul nele. Outra coisa também, meninas, é assim, né? Pra você também, tanto a cor como o cheiro, isso é opcional, tá? Se você quiser dar um cheirinho, né? Ah, deixar bem perfumado. Você coloca uma essência, né? O meu, como eu uso em casa mesmo, não se preocupe, gente, que isso aqui não fica com cheiro de óleo, não, tá? O álcool não deixa. Se você fizer sem álcool, um álcool muito fraco, pode ser que deixe. Aí tu usa um pouquinho de água sanitária. Mas se for nessas porcentagens que eu usei, os produtos, tá? Não fica. Mais um pouquinho. Quero um azul bem bonito aqui. Igual aquele azul turquesa lá do mercado. Pronto, amores. Por enquanto é isso. Eu vou deixar ele descansar um pouco. E depois eu volto aqui com vocês, tá? Pra mostrar a consistência final. Fica até o final do vídeo, hein? Olha, gente, que espuma. Até a espuma perfeita, branquinha. E a transparência azul. Olha isso. Que lindo que tá. Pronto. Maravilhoso. Gente, não gasta 30 reais. Basta 3 reais fazendo sabão lindo e maravilhoso como esse. Eu amo fazer esse sabão. Amo, amo, amo. Gosto demais, né? Porém, os de barra são minha paixão, hein? Vocês já sabem, né? Olha, gente, esse é o resultado. Olha que receita maravilhosa pra vocês. Isso tá derramando. Vai derramar todo. Olha, que lindo, viu? Gente, olha, ele tá bem grosso. Olha só. Como ele ficou bastante grosso, olha isso. Viu? Muito grosso. Então, eu vou colocar mais 2 litros de água. Então, ele vai ficar na faixa de uns 7 litros, tá? Vou botar um pouco mais de água e vou colocar na garrafa. Mas se tu quiseres deixar só 5 litros, ele fica assim, gente. Até 6 litros se tu quiseres, né? Olha. Aí vai da consistência que você quer que fique, tá? Tá muito lindo ele. Olha só. E bem espumante, viu? Bem espumante mesmo. Deixa eu colocar mais água. Já compartilhou? Me conta aqui nos comentários se você tá gostando dessa receita. Eu botei. Olha, 1 litro de água. Agora eu vou mostrar a consistência que vai ficar. Olha, a gente dá super grosso, tá vendo? Olha. Super grosso. Então, tu podes fazer de 6 a 7 litros até. Ó, numa consistência assim, igual a do mercado, né? Se não é que ainda tá bem grosso, acho que eu vou botar mais 1 litro aqui, tá? Porque com o tempo ele vai engrossando cada vez mais. E fica bem grossão mesmo. Já tava essa nata de ontem pra hoje. Olha, que lindo. E olha de espuma, né? Então é isso, amores. Essa foi a receita de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Vou deixar aí na capa a foto já na garrafa, tudo bonitinho. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.